Oi gente, aí quem fala é a Bia Gamer e bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Natural Disaster, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje os toelhinhos invadiram o Natural Disaster Toelhinhos é ótimo É toelhinhos Olha aqui os toelhinhos, a dentinha tia Ai que bonitinho, nossa E faz um tempinho que a gente não, e terminou tempo empurrando, que a gente não traz o Natural Disaster aqui pro canal Real, real, verdade, faz muito tempo Acho que mais de dois meses Não sei quanto tempo faz não, mas faz muito tempo Então daí a gente resolveu trazer os toelhinhos, invadiram aqui Exatamente O toelhinho descalço O toelhinho descalço O toelhinho descalço O toelhinho descalço Não, vai ficar com o pé preto aqui, ó O toelhinho descalço E lá no mapa que é terra Ai meu Deus do céu A prisão Os toelhinhos foram para a prisão Os toelhinhos presos Bora, bora, bora Ai eu vou vestir uma roupa de prisão Agora tá em português, né, é verdade Eu tinha esquecido Faz tempo Então é que eu tinha esquecido Aí agora a gente vai conseguir saber melhor Eu também não sei Ai, bem trisquinho Eu não fiz nada Minha, eu tô sem braço Eu vou ficar Quem? Minha, eu tô sem braço Oxi Por enquanto eu vou ficar aqui, ó Até eu descobrir o que aconteceu aqui Qualquer coisa, pessoal Se eu chegar aqui na recepção Eu vou perguntar pro toelhinho O que você quer? Eu quero chegar na cadeia Bia, você tem que subir Vai, aqui, ó Vai, vai reto Calma aí, calma aí Ali, ó O toelhinho, eu tenho dúvida Vai ali, ó Vai ali Pra lá Pra cá Ali, onde tá a menina Ali, isso Tira uma foto Uma foto? É, para no negócio laranja Ai, que da hora Não dá nem tempo De eu fazer foto Calma, você vai ser presa Não! Ai, meu Deus E nem carregou a foto O coelhinho tá preso Dá nem tempo De eu tirar a minha foto Meu Deus, você Eita, chuva ácida Ah, tô de boa É, aqui dentro Nós tá de boa Ai, nas coisas aqui, ó Você tá presa, coelho Olha aqui, tá caindo as coisas Misericórdia Tá caindo o teto Que pena Aqui, ó Então sai daí Ei, vai cair tudo na sua cabeça Não pegou Sai daqui Mas você não queria ser presa Você foi Você pediu pra ser presa Você foi, coelhinho Agora já era Vai, descala a parede Tudo tá seguindo Isso aí, ó Pronto Cuidado de desmoronar com você em cima Calma Vem daí Fica aí, amiga Fica aí Eu tô sentada aqui também Tô de boa Por enquanto não aconteceu nada Olha também disso Dá um liga aí fora Olha o teto Tá caindo tudo, Bia Olha isso Tá desmoronando Tá feia, hein Você tá feia Vamos combinar que você tá muito feia Olha ele de toelhinho Toelhinho de prisioneiro Ai, gente Eu continuo sentada aí Eu sentada aqui, eu tô de boa Tô sentada aí? Aqui embaixo Não, fica aí quietinha Não, fica aí quietinha Vai morrer ali Cuidado Tô sentada, vai cair na sua cabeça Não é não Ah, eu disse Vai cair na minha cabeça de todo jeito Então vai pro outro lado Amigo Fica aí, fica aí Fica aqui Ah, é uma ótima ideia Não vai cair aqui? Ótima ideia Aqui, ó Eu acho que já vai acabar o tempo já Sei lá Isso aqui já vai cair Tá verde, mas não caiu Meu Deus Desmoronou tudo lá fora Aqui tá tudo Aê, eu sobrevivi Então, pra próxima partida Refinaria duvidosa Será que eu vou pra partida? Eu dei reset bem na hora Ah, foi, foi Eu dei reset também, gente É que eu tinha perdido vida? Eu não tenho que perder vida Que isso? O que? O toelhinho aqui atrás de mim Oi, toelhinho Eu nem sei pra onde eu vou Aqui, ó Acho que por enquanto eu vou ficar aqui Até eu descobrir o que vai ser Acabou Também vou ficar aqui Qual é a coisa aqui? Se for alguma coisa aqui no chão Nós sobe que nem um jato Nós sobe E os inscritos também Os inscritos estão para a joer também aqui, viu? O toelhinho Eu tô subindo um pouquinho Estou sendo empurrada Eu vou ser jogada daqui Olha isso Não é bom a gente ir muito pra cima, não Calma, vamos ficar por enquanto aqui Pra gente descobrir Eu já tô aqui Eu tô colada na polícia Os inscritos estão tudo doidos aqui Flashpod Flashpod O que é isso? Ué, não tava em português antes? Algumas coisas é? O que é flashpod? Não sei Por que eu tô subindo por dentro de vida? A Bina tá morrendo ali, ó O que é, Bina? Eu acho que a água vai vir Será que é a água que vai vir ou é a água que vai subir? Eu acho que é a água que vai vir Vai subir, vai vir, sei lá E eu só, por que eu tô subindo? Gente, o que é isso? Ele tá subindo, tá subindo, tá subindo A água A água tá subindo, deixa eu passar Ai, minha, minha A minha tá me empurrando Socorro, eu tô subindo tudo Meu Deus, tá todo mundo correndo aqui que nem um jato Eu tô subindo tudo Gente, eu vou tombar Ah, não, alguém vai me empurrar nesse negócio que eu tô sentindo Calma, calma Ai, eu tô me empurrando, Bia Eu tô aqui em cima Viu, é isso que eu tô Minha cabecinha saiu rolando, Bia Minha cabeça de toelhinho foi para lá de baixo Nossa, eu também, nossa Nossa, o Cefa é que sofre, não foi nem porque eu morri Então, pra próxima partida Eita, nossa, queira, ninguém sobreviveu, Bia Que sobreviveu, sério, o recorde do bom Edifício de vidro Beleza Eu espero que minha coisa faça agora, viu Que eu quero ganhar dessa vez Ninguém Ah, esse aqui Esse aqui não Esse aqui tem que subir lá em cima, né É, lá em cima Mas depende do que vai ser Porque, tipo, se for fogo, é melhor eu sair daqui de perto, entendeu Porque só pega fogo aqui Eu vou ficar lá embaixo se eu... Então, por isso que eu vou ficar um pouco aqui parada Eu também acho Vou ficar aqui com o toelhinho Ó, vocês param e me... Meu Deus, a tropa subindo Cadê o toelhinho? Oi, toelhinho Eu tô aqui, amiga Eu tô esperando E o espírito também tá tudo aqui, né Tô aguardando Eu acho melhor eu ficar na porta Um dia na porta Vai que não dá tempo de eu correr se for fogo Eu vou ficar aqui, ó Mas e se for uma coisa que sobe? Eu saio subindo na hora Cadê? Tá ficando meio com neblina Nevasse Ah, não Quem vai me proteger? Encontra abrigo Encontra abrigo Tá bom Bicho, vai con... Ih, tá congelando tudo Vai cair Vai cair tudo Não vai não Tá congelando as coisas Tá com medo Eu vou ter que ficar lá embaixo Socorro Eu tô aqui em cima Eu não vou Eu tô perdendo Ah, tô protegida Tô protegida Olha, eu e os inscritos aqui Tudo protegido Eu vou morrer, então Eu vou morrer, Bia Ai, gente Tô tentando voltar Tô tentando voltar Mas eu tô perdendo muita vida Tá, eu e... Não O quê? Tô gelando aqui, ó Tá, eu e três inscritos aqui De bolsa Me empurraram Meu Deus Colinha, vem pra trás Não, já tô protegida E o que significa que aqui ficou branco? É porque tá congelando Não vai cair nada? Não Essas coisas aqui, tá azul Tá desmoronando Será que eu vou ficar congelada? Não sei Nossa, eu perdi muita vida Mas aí agora eu consegui me proteger Eu perdi um trisco Daí eu tô aqui com os inscritos me protegendo Meu Deus do céu Eu quero ganhar Toelhinho Você vai morrer, Bia Toelhinho Olha o tanto de vida que eu perdi Olha aí Toelhinho Que bem Isso, na minha cabeça Nossa, toelhinho Lá onde eu tô não tá nevando Nem um pouco É porque quando junta muita gente Para de nevar Igual o menino encostou em mim aqui Agora parou de nevar, entendeu? Eu tô encostando em você Pra te proteger Para de me voar, não morre Tô te protegendo Ai, viu? Parou Ai, me parou Eu também tô te protegendo Toelhinho Vai sobreviver, Bia A menina aqui, ó Meu Deus Tá assustadora a cara dela ali, viu? Deixa eu dar um reset aqui, né? Eu também Então, pra próxima partida Arranha Céus, Bia, bora Ah, eu lembrei de quando eu li Arranha Céus Tem dois R, Bia, né? Um só não Ah, não é o outro É quase igual, mas não é É Vou ficar aqui embaixo, aqui, ó Grudada Meu Deus, coitada da menina Não deu resenha Fica aqui, ó Fica grudada comigo aqui na escada Calma, amiga Não sei nem saber o que vai ser Beija na escada aqui, ó Amiga, a gente tem que descobrir primeiro o que vai ser Amiga, eu tô beijando a escada aqui Eu tô escrito também Ah, eles é minha companhia, já que você não quer ficar comigo Ai, meu Deus do céu E eles nem deram reset alguns É, tem uns que tá com a vida vermelha Eita Por que que eles tão perdendo vida do nada? Não sei Misericórdia Cadê, gente? O que que vai ser? Ah, coitada ali A menina que tava colada na janela A parte da passada ali Tá com a vida vermelha, né? Cadê? Aparece logo! Meu Deus Vai me entrar lá dentro da escada, desse jeito Olha aqui Terremoto Terremoto É melhor subir? Não sei Ah, eu tô sendo jogada Doelhinho e puga Doelhinho e puga Não, não, não Sai aqui em cima, não Sabe o que é? Tá tremendo tudo Tá Você tá deslizando Tem que ficar pulando Meu Deus Não Eu fui jogada Bia, minha vida tá um triste Eu fui jogada Bia, minha vida tá um triste Eu fui jogada pra fora Você morreu? Eu fui jogada pra fora É porque o chão tá tremendo Bia, eu capotei assim de cara Meu chão é de sair voando Eu sei Tô por já Ai, o negócio tá indo pra fora do mundo Eu tô viva ainda Olha ali o negócio tá indo pra fora Eu ainda tô viva Gente Você consegue ver o coelhinho deslizando? Consiga ali, ó A bolinha azul Eu tô com um trisco de vida Eu não sei como que eu ainda tô aqui Eu tô vendo a bolinha azul ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus O negócio tá vindo pra cima de mim Eita, a bolinha azul Eu acho que eu vou ganhar Tô vendo? Uhul É terremoto Eu só tô vendo o pontinho A sua alicotada, a orelhona Será que já vai acabar? Não sei Nossa, velho, tá pulando o negócio O disse que tu morreu tudo Tá tudo aqui comigo Tem quantas pessoas aqui, mais ou menos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, tem bastante ainda Acho que é sete Mas olha aqui Mano, quando eu chegar aí Você vai ver o trisco que tá me avindo Olha o bolinho de escrita aqui junto comigo Eu não sei como que eu tô viva Sinceramente Não, de verdade Eu só tô vendo um pontinho azul Eu arrasei, Bia Eu arrasei Eu arrasei Você achando Nossa, que demora Eu não tô aguentando mais Você tá correndo de um lado pro outro Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Morreu, duas Vixi Não acaba nunca? Eu também tô percebendo isso Acho que acabou Acho que agora sim Parou de experimentar Olé Cadê sua vida? Pera, pera Meu Deus do céu Você viu? Meu Deus Uma bolinha Sim, quase que eu morri tudo Ai, meu Deus do céu Gente, vai começar aqui Ah, não O foguete Ah, você que não vai no foguete Feliz Será que eu tô indo agora? Por que que eu não fui pro foguete? Você não veio? Eu tô aqui no lobby ainda Tá só eu sozinha no lobby Então, Ascara, eu cliquei no botão ali Por que que eu não fui, Bia? Não sei Você vai subir no foguete? Eu cliquei no botão ali Ele vai embora Eu tô subindo aqui com os inscritos Meu Deus do céu Se eu for embora, os inscritos vão junto Ah, eu vim agora Agora eu vim Apertei outro botão Nossa Que loucura, gente Eu apertei dois botões Ai, o que que eu tô fazendo aqui? O que que vai acontecer aqui? Olha eu aqui Bia, você vai morrer Olha eu aqui Bia, cuidado Você sabe que esse negócio decolar, essa barreira aí cai? Não cai? Eu ativei um monte de botão ali embaixo Meu Deus do céu Essa menina vai subir de novo a água Vai subir a água Eu não vou ficar subindo aí, não Vou ficar aqui Será que aqui é o lugar que é mais protegido? Não, eu acho que não Isso daí cai Eu acho que aqui onde eu tô é o lugar onde é mais protegido Não sei, Bia Mas eu tô subindo aqui desse lado Eu vou ficar aqui, fia? Eu não quero morrer Olha eu aqui no meio do negócio Eu tô aqui em cima Eu tô em cima Olha o tanque escrito que tem no meio Eita, tá subindo Tá subindo, Berg Tô sentindo que isso daí vai... Olha o foguete tombando Olha aqui onde eu tô Não tá tombando Onde você tá? Aqui Eu tô lá, ó Eu lá em cima, ó Olha eu pulando Aí, ó Olha ela aqui Não, o foguete não foi... Olha ela aqui Gente Vocês que lutem Eu acho que vai cair isso aí Eu acho que não vai Olha aqui Por que que isso não caiu? Eu avisei que era bom ficar aqui Olha ela aqui ventana Como você subiu aí? Eu nem sei Uai, eu vim pelas escadas que estavam aqui Ô, Bia Nem precisa me avisar, né, Bia? Uai, que você for Bia, não fica aí Vai fazer um foguete Tá aí, eu assisto aqui Ah, Bia, eu não sabia E aqui, ó Quem ia saber? Não deu nenhum sinal que ia cair Ah, tô triste agora Então vamos pra última partida Arranha-céus Arranha-céus de novo Ai, Jesus Tô com medo Bora, bora, bora Vou ficar Eita, o povo tá tudo com a vida coisada Por que que vocês não dão reset, galera? Foi nesse aqui que eu saí deslizando E me jogaram pra fora Vou continuar beijando o negócio Eu não quero beijar Eu tô beijando do outro lado, Bia Vou ir aí pra você levar Todos os inscritos aí Aí, do outro lado Os inscritos tá tudo aqui comigo Que eu achei Pra eles perder vida Eles vão sair empurrando nós Olha aí, ó Olha aí E você recorda Aconteceu um terremoto aqui, ó Já aconteceu um terremoto, você já Já é louco? Meu Deus, olha o povo Olha atrás, olha atrás Corre, corre Corre, corre Gente, pega, pega Meu Deus, olha isso Vamos lá O que que vai ser? Não vai aparecer, não? Gente, vocês são loucos Vocês são tudo doidinho Isso sim Vou até beijar o negócio aqui Vai saber mesmo Vai Tô esperando Sobe Chuva de meteoros Fique de olho no céu E encontre abrigo Tô aqui, meu abrigo Tô no abrigo aqui Vem abrigada Vem que alguém me protege Aqui no canto Pra mim ficar bem abrigada Nossa, já consegui Fora a gente pra proteger aqui já Fia, mas é meteoro Olha lá Pode voar dali Olha na sua cara Cara, garota Eita, tá explodindo tudo lá fora Tá aqui O meu susto me protege Eles morrem por mim Mas eu não morro Olha aqui Caramba, Bia Eu comentei Eu tenho três pessoas Eles morrem comigo Eita, os telhados voando, doido Se for pra mim morrer É pros inscritos morrer junto É, vai morrer todo mundo junto comigo também Porque aqui grudou um monte Olha aqui, Bia Olha isso Eita, caiu um negócio aqui do meu lado Aqui perto de mim Eita, eu não vou nem falar Aqui dentro caiu Aqui dentro caiu Mas eu tô aqui dentro Não, aqui do meu lado Aqui dentro Eu queria dizer Tá, qual lado? Lá em cima? Ali, ali, ó Pra lá Olha lá, olha lá Um bolinho de inscritos em cada canto Vem pra você Não vai sobreviver Acho que vai também Ai, meu Deus Tá caindo tudo Meu Deus Que inscritos O menino tá dançando Tá dançando Você vai na minha cabeça Meu Deus Que rio do céu Será que vai cair tudo, tudo, tudo Morreu? Minha cabeça voou Só isso Eu tô vivo ainda Minha cabeça só voou Só isso Será que eu vou sobreviver? Sei Olha ali o polinho de inscritos ali, ó Eu não sei Que se vai voar alguma coisa aqui Fia, ali no meu Eu vou bem na minha cabeça Doeu Eu tô com medo? Meu Deus Por enquanto tá tudo sob controle aqui Sai de cima Tá todo mundo vindo pra cá também Fia, ó o polinho Eita Acabou Acabou aqui? Não, não, não Que susto É que eu vou ao negócio do nada Mas tá bom Bom, gente Um só pra todos Que jogaram aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Vocês são tudo doidinhos É mesmo, gente Olha isso aqui Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se você é bonito Compartilhe nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON